Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi a Belo Horizonte, mas perdeu para o Atlético Mineiro. 3 a 1 de virada para o Galo. Depois da cobrança de escanteio e disputa na pequena área, Maidana abriu o placar para o Furacão, que parou por aí. Ainda no primeiro tempo, Leonardo Silva empatou para o Xará Mineiro. E no segundo, Elias ampliou. Ricardo Oliveira garantiu a vitória do Atlético Mineiro. Final de jogo, 3 a 1. Tchau. Tchau.